Fala galera, eu sou o Juninho da banda Beleza Pura e eu tô passando aqui pra mandar um alô pro meu amigo Dedeu Dance da equipe Fast Hit de João Pessoa na Paraíba, que fez uma coreografia top da nossa música Conselho das Amigas que tá um estouro. Então, vem com a gente e se joga na dança! Fazer igual a Lius? Aí galerinha! E aí, foi? Fala galera, aqui quem fala é o Dedeu Dance. Hoje o Fast Hit traz uma coreografia super deliciante para vocês, da banda Beleza Pura, o nome da música é Conselho das Amigas. Vem com a gente e se joga na dança, bora! De primeira papai, de primeira! Aqui tá esse negócio também não! Beleza Pura Acabou com o namorado, ela não tá mais nem aí O balde que ele chutou, ela encheu de gelo e gin saiu só pra dançar Mas foi convencida Que pra superar é só dando beijo de língua Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Senta, bebe, beija, quica 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 Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Mas e o pior de tudo é o conselho das amigas Senta, 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 senta Dá sentada que eu gosto Dá sentada que eu gosto Senta, 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 tá sentada que eu gosto, tá sentada que eu gosto, tá sentada que eu gosto Acabou com o namorado, ela não tá mais nem aí, o pau de que ele chutou, ela encheu de gelo e já saiu só pra dançar Mas fui convencida que pra superar é só dando beijo de língua, mas o pior de tudo é o conselho das amigas Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Senta, bebe, beijar, quica Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Mas o pior de tudo Vai, senta, vai Senta, bebe, beijar, quica Senta, bebe, beijar, quica Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Mas o pior de tudo é o conselho das amigas Senta, 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 senta Dá sentada que eu gosto Senta, 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 senta Música Música Música